Olá, meu amor! Você não quer dúvidaária, parou! Eu não quero ouvir estes, todos os dias de fogo! Eu não conheço todos os dias de fogo! O talhão, eu vi, eu estou com o que? Eu estou com ação de salários, com uma caixa de pedaça de manhã. Eu não estou com ação de uma pessoa, eu não estou com ação de um homem, eu não estou com ação de uma pessoa, né? O que é isso? Você é de um lado sem entender minha vida? Você é de um lado sem falar canceberta, você não tem deus, não tem deus, não tem deus. Não tem deus, você não tem deus enterrar? Não tem deus. Eu não tenho deus. Eu não tenho deus. Eu senhor everywhere se torne. Eu não tenho deus. Eu não tenho deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.